Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi pessoal, esse vídeo é sobre os produtos que eu gostei do mês. É esse mês que acabou, setembro. Todos os produtos que eu usei, alguns que eu recebi, outros que eu comprei. E eu vou apresentar um por um. Tem mais produtos da Avon do que de alguma outra marca. Mas enfim, alguns recebi bastante da Avon esse mês e alguns eu comprei da Avon que eu queria testar. Tem uns que eu não gostei, então eu vou começar pra não ficar muito longo o vídeo. O primeiro, deixa eu primeiro apresentar esse kit completo que eu recebi da Avon. Ele é, eu não sei se já tá vindo, acho que já deve tá vindo. Ele é esse Avon Encanto. São esses hidratantes que diz 48 horas, não fiz o teste de duração neles. Mas enfim, eu recebi esse que é pra flor de algodão. Aí eu recebi esse aqui que é castanha. Ó, flor de algodão eu mostrei? Não, não mostrei. Flor de algodão, ó. E daí eu recebi esse de castanha. Tá vendo? E esse... Ai, caiu um ali. Esse de Amora Champagne. Ó, o foco tá indo no meu rosto. Então, aqui. Amora Champagne. E esse aqui de chá verde. Ó. Chá verde. Então, assim, esses três primeiros, fora o chá verde, eles são pra pele seca. Agora, no momento, eu tô usando só pra pele seca e extra seca. Porque eu tô grávida. Algumas meninas que me seguem pelo Facebook ou pelo Instagram já anotaram que eu tô gravidinha. Tô de quatro meses, entrando no quinto. Então, eu tô querendo hidratar bastante a minha pele. Minha pele, na verdade, ela não é seca. Ela é... Ela não tá... Ela tá olhosa. Ela é normal, eu acho. Eu nunca tive problema com pele muito seca. Mas, como eu tô grávida e ainda tá frio aqui onde eu tô, eu prefiro usar esses que são pra pele seca, pra hidratar bem, pra que não tenha depois aquelas marcas de... Como é que chama? Aquelas marcas quando cresce demais. Que agora eu esqueci o nome. Estria? Estria. É. Então, eu tô usando, eu tô preferindo usar todos os cremes ou óleos corporais pra pele seca ou extra seca. Esses três, que é o flor de algodão, o amora champanhe e o castanha, são pra pele seca. Então, eu tô usando um monte. Dá pra ver que, ó, principalmente esse de castanha, esse de flor de algodão... Olha, esses dois eu tô usando um monte. Esse aqui também é uma delícia, agora eu passei a usar. Assim, amei toda a linha. O de chá verde eu não usei muito, justamente por causa disso, que eu queria pra pele seca. Assim, o cheiro é divino. É muito bom. Assim, eu acho que esse é um dos melhores hidratantes que eu conheci da Avon. Da marca Avon, acho que esse... Essa linha, Avon Encanto, adorei. Na minha opinião, né? Pode ter algumas pessoas que não gostam, mas... Aliás, todo vídeo é a minha opinião, gente. Por favor, tá? Não quero, tipo, sei lá. Algumas pessoas gostam, outras não, enfim. É um aqui que eu deixei cair, então eu vou deixar esse por último, que daí eu vou ter que abaixar e eu não tô afim de abaixar agora. Esse aqui eu comprei é da Aniel Gold, que é esse Gloss Intense. Foi super baratinho pra cabelo. Assim, eu adorei. O cheiro é muito bom. Eu senti uma diferença bem grande na hidratação do meu cabelo. Gostei bastante. É... Talvez a maneira que eu faço a hidratação do meu cabelo não seja a maneira que muitas fazem. Aliás, uma amiga minha no Facebook falou, ah, ó, não se faz assim, se faz assado. Eu acho que cada um tem a sua maneira de hidratar o cabelo. Eu, sei lá, assim, nenhum profissional me ensinou nem nada. Eu simplesmente faço, fiz de diversas maneiras e optei pro meu cabelo combinava mais. Então, como eu faço é o seguinte, no dia que eu vou lavar, eu passo, tipo, umas duas horas antes de tomar banho, eu passo esse creme. Fico com o creme essas duas horas. Tem gente que fala que é absurdo, que é muito, que não sei o que, tá bom. Tipo, não tô falando pra todo mundo fazer igual. É, só tô falando o jeito que eu faço. E se vocês quiserem comparar ou fazer o teste, tentar dessa maneira, aí é com vocês. É, então eu ponho duas horas antes de tomar banho, eu coloco, eu passo pelo menos uma vez por semana. E depois, quando eu vou tomar banho, eu lavo ele normalmente. Eu lavo com shampoo, com condicionador e tudo mais. Eu noto uma diferença maravilhosa, adorei, gostei bastante. No meu cabelo, ficou sério, tipo, ficou legal esse creme, gostei. E no meu cabelo, né, gente, como foi o que eu falei. É a minha opinião, no meu cabelo, cada pessoa tem um cabelo diferente do outro. Uns podem dar certo, outros não. O meu cabelo não é um cabelo seco. Eu faço reflexo, mas eu faço reflexo esporadicamente. Então ele, justamente pra que não fique seco. Então não é um cabelo seco. Então assim, é, gostei. Recomendo. Todo mundo está tentado. É, um da Avon que eu testei e não gostei. Eu não achei diferença nenhuma, tipo, e não é muito barato. Nem me lembro, na verdade, quanto que eu paguei. Esse Renew Clinical Eye Lift. Eu tenho uma coisa com, é, proteger a região, a área que dá rugas. Não tenho rugas ainda, né. Mas eu quero proteger essa região, óbvio. Então eu compro alguma coisinha ou outra de ruga. E esse eu comprei, que é a Renew Clinical Eye Lift, ó. É creme corretor pra região dos olhos. Ele vem assim, ó. Ele vem, apesar de, é, não ter nada praticamente. Eu usei bastante. Usei bastante justamente pra, pra ver se realmente não funcionava. Sei lá, às vezes era muito cedo. Às vezes eu tava querendo muito resultado, muito rápido, né. Vai que, é, mas não. Na verdade eu usei quase o pote inteiro e não deu certo. Sei lá, talvez deu e eu não rotei. Não sei, pra mim não funcionou. Não gostei. Não comprou de novo. Não vou comprar de novo. É, quando eu faço outro vídeo eu posso refazer a fala e nesse eu não vou poder. Então, vai aparecer esses errinhos que eu vou, enfim, é isso que vai aparecer. É, continuando. Essa máscara também comprei da Avon, da linha Clear Skin Professional. É uma máscara facial térmica limpeza de bordos. Tava baratinho, tava numa promoção, não me lembro, gente, quanto que eu paguei. Aliás, a minha memória não é muito legal. E gostei. Assim, não limpa aquela coisa, né. Não é como, sei lá, você ir num salão e fazer uma limpeza de pele profunda. Lógico. Mas assim, eu acho que pro dia a dia, duas vezes por semana, três talvez, pra manter a pele limpa. Né, se você fez algum tratamento de limpeza e você quer manter e tal. Eu gostei. Eu vi uma diferença bem grande. Bem grande. Vi uma diferença bem grande, obviamente, levando em consideração que é um creme, que não é uma estética que você vai, enfim, e paga. Vi diferença. Porque tem cremes que você compra, simplesmente usa várias vezes e não vê diferença nenhuma. Tá usando só por... E não é o caso desse. Esse eu usei, usei em mim, usei no meu marido. Que ele também tem aqui bem sujinho. Eu uso bastante aqui. Quer dizer, passo por tudo. É fácil igual aqui, tá escrito no modo de fazer. Não uso três vezes por semana. Aqui tá falando pra usar três vezes por semana. Eu uso tipo uma, no máximo duas. E gostei bastante. Sei lá, pra tirar assim, acho que o excesso, gostei. Valeu, valeu o preço. Eu lembro que não foi caro. Então vale o preço. O próximo é da L'Oreal. Esse UV Perfect da L'Oreal. É um hidratante. E tem uma corzinha. Olha, é um hidratante 30. Assim, eu sou meio aficionada com essa questão de proteger do sol a minha pele. E tanto que daí depois eu vou até mostrar, eu uso... Eu não me bronzeio com o sol. Eu não gosto de pegar cor pelo sol. Eu uso um creme bronzeante e tal. Porque eu sou meio assim, com relação a protetor solar e tal. Eu gosto, tipo, no mínimo 30 no rosto, entendeu? E daí no corpo pode ser 10, 15 e tal. Enfim. E esse tem proteção solar, que é UF... Não, U não. UVA e FPS. 30. Adorei. Gente, eu tô viciada nisso. Eu uso todo dia. Não, eu não usava. Eu não era de usar. Nunca fui de usar esse negócio de base. Muita base no dia a dia. Nunca usei. Eu uso corretivo e a maquiagem é normal. Não gosto de base porque a base... Sei lá, pra mim me parece que de qualquer maneira você vai ver. Por mais que a base seja fina, seja pra uso diário, dá a impressão que vê. Não sei, eu tenho sempre essa impressão. Então eu não uso base se eu não for pra uma coisinha especial. Um jantar, de noite, geralmente, de dia, eu não uso base. Isso aqui eu tô usando todo dia. Porque, sei lá, é como o meu creme, sabe, facial. Porque eu sempre usava um creminho hidratante com FPS. E, diariamente, então eu substituí esse creminho por esse. E que tem uma corzinha, ó. Ele tem uma cor, é leve. Tipo assim, não é igual uma base. Ele simplesmente dá uma uniformizada na cor e... Ai, mas eu amei. Assim, adorei. Não lembro quanto eu paguei. Eu paguei 30 e pouco. Não paguei nem 40. Paguei, acho que, 35 e pouco. Primeiro eu achei que o botinho era pequeno. Mas, na verdade... Aí, depois, quando eu passei os primeiros dias, eu falei... Gente, acho que não vai render. No fim, rende, hein? Rende. A gente acha que não rende, mas rende. Então, adorei. Indico. É... Deixa eu ver. Outra coisa que eu indico da Avon. Gente, isso aqui eu acho que é o básico. Muitas meninas que eu conversei falaram que tentaram outras coisas e sempre voltam pra esse produto. Eu acho que dos produtos da Avon que estão aí há mais tempo, é o que mais deu certo. Que é o Advanced Techniques verdinho. Esse do verdinho. Esse do verdinho. Esse do verdinho. Eu testei até aquele óleo... Óleo Argan. Que todo mundo tava falando. Eu tava fora, eu não sabia. Eu morava na Argentina. E, assim... Lá não se falava muito desse óleo Argan. Eu sabia pelos blogs e tal. Então, eu não tinha testado. Quando eu vim pro Brasil, que eu cheguei no começo do ano, a primeira coisa que eu fiz foi testar o olhinho tal do óleo Argan. Eu já testava, eu já gostava disso aqui há bastante tempo. Na Argentina eu já usava. Mas, eu queria dar uma testada no... Ó, meu gato espirou. Não sei se dá pra ouvir. Depois eu vou ver. Continuando. Eu quis dar uma testada no óleo Argan. Eu tenho uma janela bem aqui atrás. É por isso que às vezes eu falo, eu tô falando e eu olho às vezes pra janela. Depois eu mostro pra vocês. Eu olho pra janela e eu... Sabe? Enfim. Continuando. Eu vim pro Brasil. E eu falo muito rápido. Aí... Enfim. Continuando. Eu vim pro Brasil, então uma das primeiras coisas que eu fiz foi testar esse óleo Argan, óleozinho. O Argan, que é o amarelinho. Não me lembro a cor da tampinha dele, mas ele é amarelinho. Fui e testei. E todo mundo tava falando maravilhas desse óleo Argan. Não, porque tudo que tem isso é maravilhoso. Beleza. Testei o primeiro porque eu esperava. O que eu tava acostumada era isso aqui. Então o que eu esperava era no mínimo o que eu ia ter com isso aqui, com esse. Né? Na verdade eu esperava até mais. Porque, né, o óleo Argan é maravilhoso. E... Daí fiz... Usei todo o potinho como eu uso normalmente, diariamente. Sei lá, umas duas, três gotinhas. Não vi resultado nenhum. Aí eu tomei esse pedido de novo. Não vi resultado nenhum. Eu falei, gente, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E nada, e nada. E daí chegou numa hora desse... Num momento, num dado momento, que as minhas pontas estavam secas. Assim, eu usava duas vezes por dia e nada. E as pontas continuavam super secas. Eu falei, gente, não é possível. Cortei meu cabelo e tal. Falei, gente, não pode ser. Aí um dia eu falei, ai, quer saber? Vou voltar pro verdinho. Ai, eu voltei pro verdinho. É sério, outra vida. Então, assim, comigo não deu certo aquele amarelinho do Argan. Esse verdinho... Ai, é tudo de bom. Então... Não, não substituí. Ó, a câmera focaliza o meu rosto e não focaliza a... O olhinho, gente, é sério. Não troco por nada. Uso duas, três vezes por dia, uso nas pontas e sei lá. Eu sinto que meu cabelo é hidratado. Pretty much. No contexto geral, enfim. Agora eu vou pegar o produto que caiu. Só um minutinho. Deixa eu ver o que dá aqui. Ai, achei. É o último produto e é meu... Ai, meu querido. Que é... Eu até comentei agora há pouco sobre o... O bronzeado solar. Não me bronzeio na praia. Essas coisas eu não gosto. Prefiro um bronzeado assim. Não gosto. Também tenho medo de me bronzear naquelas camas. Enfim, não faço nada disso. Moldo medo de câncer, esse tipo de coisa. Então, eu uso esse creminho. Gente, é sério. Esse é o melhor. Eu já usei da L'Oreal. Eu já usei o Banana Boat. Eu já usei... Qual mais que eu já usei? Sério, eu já usei alguns. E eu sempre volto pro da Dove. Summertone. Que, assim, ele não mancha a pele de jeito nenhum. E eu adoro. Tem um cheiro maravilhoso. E eu uso sempre. Até no inverno, assim. Quando eu acho que eu tô muito branca. Eu dou uma passadinha. Esfolio, né? Faço esfoliação antes no banho. E esse aqui eu uso pra manter. Depende da cor que você quer, né? A cor... Uma cor saudável que eu gosto. Eu geralmente uso duas vezes por semana. Pra manter. Então uso, sei lá, na segunda. Aí lá pro segundo, terceiro dia. Depois que eu usei. No caso, quinta. Lá por quinta. Quinta-feira, sexta. Eu passo de novo. Isso pro meu tom, né? Tem gente que daí vai querer um tom mais escuro. Sei lá. Usa mais vezes. Ou um tom menos. Enfim. Mas eu adoro. E a esfoliação antes. É legal esfoliar todo o corpo antes. Porque dá a impressão que ele dura mais. Quando o corpo tá... Quando você esfolia. Antes de passar. Então assim. Recomendo. Adoro. E uso há muito tempo. Só isso? É. Por agora. É só. Esses são os meus preferidos. Foi um só que eu não gostei, né? É. Só esse aqui. Que não deu muito certo comigo. O resto tudo aprovadaço. Gente. Assim. Esse é o primeiro. Separei alguns produtos. Meio na correria. Meio sabendo... Não sabendo direito como ia ficar. O final do vídeo. O resultado final do vídeo. É isso que eu queria ver. Espero que tenha ficado bom. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube. É porque ficou bom. Se não. Provavelmente eu vou deletar e fazer outro. Enfim. Espero que vocês gostem. Tenham gostado da dica. Repetindo. É a minha opinião. As vezes o que dá certo pra mim, pro meu corpo, pra minha pele é diferente das outras pessoas. Meu cabelo é diferente. Então as vezes o que dá certo pra mim não dá certo pra vocês. Se você tem alguma dica pra falar sobre outra maneira de usar o creme de tratamento. Que eu uso daquele jeito que eu falei duas horas antes, tal, blá, blá, blá. Se vocês tem alguma outra dica que você fale. Ah, ó. Esse jeito é mais eficaz. Comenta abaixo. Que com certeza eu vou tentar. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Desculpa aí os erros de fala. Foi o que eu falei. Antes eu só fazia o áudio e agora eu tô falando tudo. E enfim. Deve vir vários erros. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até mais.